Ministro do Assunto Combatente e Libertação Nacional, se ralo o pagamento do veterano registrado, tina rio em rua a Sia e tina noin. Ministro do Assunto Combatente e Libertação Nacional, Zilda Costa, Avançouro, Ateten. Ministro do assunto Combatente e Libertação Nacional, se ralo o pagamento do veterano, se não ter registrado o fase da rua que tina rio em rua a Sia, também o início, tina rio em rua a Rua de São Lima, se taca o cenário para o público. Contidados no BIA, Ministro do Assunto Combatente e Libertação Nacional, o veterano Rihon Atosida Resin, no NEM, orçamento do governo propõe um remontante milhão atos do Rua Resin, por cento tolo nulo Ressin, se ralo o pagamento do veterano Sira Gnei. O orçamento do governo prevê, em 2025, 99 milhões. O orçamento do orçamento tinha, anteriormente, 207 milhões. pelo menos iro em rua agora. De lá rumo a mosa é ma russu. Pelo menos, e tabo a caracidade, o que ia dado certeza, mais porcentagem no Cira, e a quem se vai pensando. Bom, porcentagem, mais cálculo dele. La velha foi o porcentagem certeza. Mas a minha reta, é a minha, a minha, a minha, a pensar, ne, 6, 10, 30%. O Rússi, dado os registros, Se esse um 50% do Maguá, nós estamos lá. O governo prevê a verificação de dados russos e combatentes de Heracne e Sidao e a certeza. O governo concluiu o processo de verificação de dados russos em 2023. Perguntas, mas estamos saindo que em 2024 não prevê a orçamento. E está o orçamento de 2024, né, na aprovação via Parlamento Nacional, já foi em novembro. O presidente da República promulga aquele tempo no Baneladeu Moreira. Então, dados verificados em dezembro de 28 de 2023. Também está na verdade, está o orçamento, né. Também está o orçamento, tem que fazer a verdade, a certeza. Russi Valor Orçamento, no meu governo, propõe para o Ministério, assunto combatente de libertação nacional, farra para o programa Sira Nessan, salário no vencimento, tocam ida atos hitoresin, bens em serviço, basic milhão nen, transferência pública, basic milhão atos rua, capital menor, rei hun, hito no luresin nen, no capital desenvolvimento, milhão tolo, atos hitoresin. Luciana Merral, Marito da Costa, Ziamen.